Para os pequenos, para as pequenas. Muito legal mesmo essa iniciativa. Vamos mudar de assunto agora aqui no nosso estúdio. Chegou a hora da gente falar sobre tráfego pago. Pois é, essa expressão aí que está muito em alta, mas acaba sempre gerando muitas dúvidas nas pessoas. Principalmente se é algo seguro, se realmente vale a pena investir nele. Bem, quem vai nos esclarecer todas essas dúvidas agora aqui no estúdio é a Nicole Monteiro. Ela que é gestora de tráfego e especialista nesse assunto. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Agradeço estar aqui e vamos embora. Vamos lá então. Quero que você então, por favor, Nicole, comece explicando para quem está nos assistindo o que é esse tráfego pago, que a gente está escutando muito falar disso, né? Então, tráfego pago nada mais é do que uma evolução dos meios tradicionais de divulgação. Então, antigamente a gente só tinha televisão, rádio, panfleto, outdoor. E o que acontece é que esses meios tradicionais, eles não são muito efetivos, porque a gente não sabe quem está assistindo, qual é o público-alvo. E através dos anúncios online a gente consegue ter um direcionamento melhor. A gente consegue escolher o público que a gente está anunciando, regiões, faixa etária, enfim. Então, é algo mais assertivo e que a gente consegue colher mais dados para investir com mais qualidade. É algo que chega para somar, Nicole? Com certeza. Com esses meios que você falou, os meios tradicionais? Exatamente. Eu acho que se o empresário, que tem uma empresa, mesmo emprestador de serviço, enfim, seja se você tem um produto ou um serviço, se você não anuncia, você está ficando para trás. Porque cada vez mais a concorrência vai aumentando, o tempo está passando e se você não investe, você vai perder dinheiro mesmo, porque a concorrência vai te engolir. Muita gente acaba se perguntando se é realmente seguro. Então, aproveito até para deixar essa pergunta para você responder. É seguro ou não? Com certeza, é muito seguro. Aquela coisa, a gente está trabalhando com o MetaEdge, que é uma das maiores plataformas mundialmente conhecidas. E a gente fala de empresários, pequenas e médias empresas, mas grandes empresas como Coca-Cola, o próprio Google, o próprio Facebook está aí investindo. Então, super seguro, gente. Vamos embora. É importante para os empreendedores, principalmente aqueles que estão iniciando os seus negócios? Com certeza. Eu acho que é assim. Hoje existem dois tipos de empresários, o que tem tempo e o que tem dinheiro. Então, principalmente, se você tem condições financeiras, invista, contrate uma equipe, faça esse investimento, porque isso vai conseguir te fazer escalar muito mais rápido. E caso você não tenha condições financeiras, está começando empreendimento ali, etc., está caminhando, que se você tem tempo, você pode aprender. A gente tem muitos cursos, no YouTube mesmo, se você pesquisar, você consegue ter essa bagagem mesmo e começar a tracionar sozinho. Pelo próprio turbinado do Instagram, você consegue turbinar ali, fazer alguns anúncios, como pelo menos R$ 6,00 por dia. Então, você vai começando devagarzinho, etc., vai ganhando nome, vai ganhando conhecimento, vai ganhando autoridade e aí você começa a escalar. Esse tráfego pago, como a gente está escutando bastante falar sobre ele, é algo que realmente está mais ali para o meio digital, mas eu tinha lido também algo sobre como você poder também até mesmo investir em outros sites para ampliar ainda mais o seu público, o seu alcance, divulgar muito mais a sua marca. Como eu falei, ele é tanto para prestadores de serviço como empresas locais. Então, por exemplo, nós temos mais de 50 clientes hoje, vários aqui em Maceió. E tem muitas empresas que são físicas, que têm pontos físicos. Então, se você tem sua loja, você tem seu restaurante, você consegue estar anunciando localmente para atrair mais público para a sua loja. Mesma coisa se você tem um site, se você é um e-commerce, se você vende roupa, brinquedos, enfim. Você consegue estar levando essa audiência para o teu site para que você consiga estar convertendo por lá mesmo. Enquanto você já trabalha há um bom tempo, né? Há mais de três anos, desde a quarentena. Desde a quarentena, então, você tem atuado nessa área do tráfego pago e tem percebido o quanto que ele pode fazer diferença, né? Com certeza. Inclusive, eu cresci nesse meio. Eu era concurseira e estava estudando para ser delegada quando eu entrei nesse meio. E eu me apaixonei. E a minha empresa hoje está gigante justamente porque ela cresceu com anúncios. Então, hoje é aquela coisa, né? Casa de ferreiro de ferro, não é mesmo? Então, a gente aplica justamente o que a gente faz. Então, a gente cresce com anúncios, eu presto serviço. Então, hoje eu tenho bagagem para dizer para o meu cliente que eu faço o que a gente pregue e eu vou fazer com você também. Muito bem. Quando a gente fala especificamente do público feminino, é algo que pode fazer a diferença para essas empreendedoras que às vezes estão começando, não sabem muito bem que passos seguir? Com certeza. Os anúncios, eles são para todo mundo, entendeu? Principalmente para as mulheres, as empreendedoras. A gente consegue, como eu falei, estar anunciando especificamente para elas. Então, se você tem seu público algo muito bem definido, você sabe quem é o teu público, quer anunciar para empreendedoras, quer anunciar para mulheres, quer trazer essas meninas para o teu perfil, quer divulgar teu site, etc., você pode estar investindo. E isso vai potencializar muito. Porque é aquela coisa, eu brinco muito que nem planta cresce de orgânico, entendeu? Então, quem dirá nós? Então, invista sim, porque isso vai te ajudar a crescer. A tua pequena lojinha, o teu pequeno Instagram. Você, às vezes, está começando a ser uma fisioterapeuta, começou a trabalhar ali sozinha e está esperando o próprio Instagram entregar teu conteúdo. Então, não fique esperando, entendeu? Invista, porque com o tráfego você vai conseguir potencializar ainda mais os teus resultados, captar mais audiência e aquela coisa. Os teus seguidores, eles não necessariamente vão comprar de ti, mas se você trazer um conteúdo legal, se você engajar com eles, se você mostrar que você tem autoridade no que você está mostrando, eles vão comprar de você. Nicole, inclusive, esse vai ser um tema de uma palestra, né? Exatamente. Sua semana que vem. Exatamente. No dia 24, está no Projeta Mulher. Vai ser muito legal. Convido a todos aí. Um evento aqui em Maceió, lá no Gustavo. Teatro Gustavo Leite, né? Então, lá no Centro de Convenções, no próximo dia 24, dia agosto, o Projeta Mulher, que é um evento voltado para as mulheres. Isso, para o empreendedorismo feminino. Então, vai ser bem legal. Vai ter várias palestras muito interessantes, que vão trazer muita bagagem para essas empreendedoras aí, que estão começando e que já está caminhando mesmo para aumentar ainda mais a bagagem delas. Muito bem. Vai ser o dia todo lá no Centro de Convenções? Isso, o dia todo. Exatamente. Muito bem. Então, quem quiser mais informações sobre o seu trabalho, né? Sobre esse evento, sobre o Projeta Mulher, como é que pode fazer? Tanto pode estar acessando o próprio Instagram do Projeta Mulher, como o meu Instagram, que é o arroba Monteiro Nicole. Muito bem. Obrigada pela sua participação. Imagina, obrigada você por ter me convidado. Aqui junto com a gente no Gazeta News, edição da manhã. Seja bem-vinda sempre. Obrigada. Obrigada. Parabéns, tá? Pelo trabalho. Olha, agora nós vamos para um rápido e falo comercial. Daqui a pouco, nós estaremos de volta.